O homem foi condenado a mais de mil, isso mesmo que você ouviu, mil anos de prisão por ter estuprado a enteada. Isabela Correia chega ao vivo agora pra gente então, pra conversar sobre esse assunto e trazer mais detalhes dessa informação. Essa pena, inclusive, é considerada uma das maiores já aplicadas, é histórica, né Isabela? Boa tarde pra você. Isso mesmo, Sabrina. Uma boa tarde a você, a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Isso foi informado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que como você disse, é uma das maiores penas da história aqui de Santa Catarina. Ao todo, esse homem foi condenado a mil e oitenta anos de prisão. Isso porque ele teria estuprado a enteada, na época com apenas oito anos de idade. O crime teria acontecido inicialmente de 2019 até agora, ou seja, durante quatro anos, este homem abusou da própria enteada, que é uma criança. Este homem foi flagrado preso porque a mãe dessa menina chegou em casa no dia da ocorrência e flagrou esse crime acontecendo. Ele foi confirmado, esse crime, pela criança, no depoimento durante a investigação e também pelo próprio criminoso. Este homem, então, ele foi condenado a essa prisão, uma das maiores da história de Santa Catarina. A decisão foi tomada aqui na nossa comarca de Joinville e ele não tem o direito de pedir para aguardar, para recorrer a essa pena em liberdade. Um fator muito triste que o delegado responsável pelo caso nos passou é o dos números dos casos relacionados à violência contra a criança. De acordo com ele, a cada hora, três crianças são abusadas sexualmente. 500 mil crianças e adolescentes são exploradas da mesma forma e, a menos, 10% de todos os casos são denunciados. O que acontece? Na maior parte, esse crime acontece, ocorre dentro de casa, por parte de familiares, crianças que não têm como se defender ou até mesmo adolescentes que têm vergonha de denunciar isso. Então, infelizmente, é um caso recorrente em todo o Brasil, mas que, neste caso aqui, né, que foi julgado aqui em Joinville, este homem, então, foi condenado a essa prisão de 1.080 anos. Sabrina. Obrigada, Isabela, pelas informações. Eu acredito que vale a gente reforçar e falar novamente esse dado que o doutor Farah, né, juiz da 4ª Vara Criminal aqui de Joinville, trouxe. A cada hora, por hora, três crianças sofrem um abuso sexual, sendo que deste dado, em torno da metade dessas crianças, tem idade entre 1 e 5 anos. Olhos atentos. Não ache que é brincadeira, veja a mudança de comportamento, de repente ficam introspectivos, vá atrás, denuncie e ponha atrás das grades com o devido processo judicial e tudo o que acontece. E mais do que nunca. A gente sabe que esses mil anos, eles acabam sendo simbólicos, né, porque no país existe um limite até dessa legislação que diz, ó, fica preso por no máximo 40, mais ou menos isso, e por aí vai. Só que, claro, a gente espera muito que as leis sejam mais e mais severas.